E aí E aí Olha, rapaz, seu! Virou, não fazia de novo! Penalidades máximas! Um golpe mais! Aplausos Vamos lá! Aplausos Aplausos Vamos forte! E aí E aí E aí E aí Barrada do sexto! Errou! Barrada do sexto! Claro que bom! Que isso vai acabar! É o olho com a Asmã! É o olho com a Asmã! Imagina a Asmã aí! O ČRoc! Vou embora! O dia de a Asmã! O dia de a Asmã! O dia de a Asmã! Aplausos Aplausos